Olha o segredo que eu tenho aqui dele, mano, dentro de mim até, mano, se for preciso, mano, no bagulho, para a justiça, mano, porque, mano, o bagulho é muito, muito, muito nojento, velho, sabe, muito nojento, sabe, muito nojento, e, mano, pode até correr prisão, mano, sobre o ato dele, porque transmitiu minha alma, transmitiu minha mente, meu corpo, mexeu com tudo, tá ligado? Pois é, Everson, Zóio e Alec, eu acho que vocês já estão sabendo da nova polêmica que aconteceu, e, na verdade, foi algo bem inesperado, o Serginho Falou e o Tretanil já fizeram um vídeo sobre isso, sabe, e acabou que eu não fiz, porque eu tava esperando o outro lado, a resposta do Alec, que finalmente chegou, e chegou com tudo, na verdade. E aí, tá bem, Alec? Como você tá, mano? Mano, eu só quero se expressar pra internet aí, mano, tudo que ele falou, que ele comentou no bagulho, mano, me expressar e poder dizer o que eu penso no bagulho que já ocorreu na minha vida, entendeu, mano? Porque só ele se expressou, só o Zóio se expressou no bagulho e falou várias fitas, né, mano? Eu não tenho como se expressar e não tenho como se defender. Se fosse um podcast famoso no bagulho e tivesse pra mim se defender no bagulho, pra mim se explicar o bagulho que ele já fez comigo, mano, eu ia jogar tudo no ventilador e todo mundo ia ficar na minha razão, mano. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, certo dia o Zóio postou no Twitter essa print aqui. Quem tá perguntando sobre os vídeos no YouTube, a resposta é meio óbvia. E daí é uma print dele respondendo de forma super desnecessária ali uma fã dele. Cadê o Zóio? Não vejo mais vídeos dele no YouTube. Vai pagar? Os vídeos não monetizam e não tem um patrocínio por conta de cancelamento. Que isso, mano, que patada de graça. Se trata inscrito que tá pedindo vídeo assim, imagina o hater. E então ele também fez um retweet falando. Galera tá toda bravinha nos comentários, mano, pior que eu falei normal. É, não falou tão normal, mas tudo bem, né, o Zóio. Mas é bom dizer que já não ganho nada, porque o próximo cancelamento vai ser sobre o porquê o Alec tá morando na rua. E vão dizer o porquê não dou dinheiro pra ele voltar pra casa, mas que dinheiro. E esse primeiro tweet realmente já foi um choque inicial, porque aquilo, sabe, ninguém sabia que o Alec tava morando na rua. Pelo menos eu não sabia. E pra quem não conhece ou não se lembra, o Alec é um cara que sem dúvidas é uma figura histórica aqui no YouTube Brasil. Porque o cara é meio que um meme ambulante. Ele fez aquele vídeo clássico lá com o Lucas no utilismo. E também participou de zilhões de vídeos do Zóio. E na verdade muitas pessoas viam eles como inseparáveis. Sempre gravando juntos, sabe, e também ali amigos desde a infância. E do nada vem esse tweet, sabe, esse choque. Caramba, o cara ali, cara, o Alec tá morando na rua. Acontece é que as pessoas já sabiam que na verdade o Alec tinha problema com drogas. E isso realmente não era de hoje. Mas daí vem o terceiro tweet que sim, aí ninguém entendeu nada. Meu último post é bem sério. E procurem na justiça um processo que o Alec deu em cima de mim. Porque disseram pra ele que eu sou um milionário. Entre outros processos que não sabem onde vou pegar dinheiro de mim. Vender o Camaro é a solução? Me ajudem. Sim, o Alec processou o Zóio, mano que loucura. Mas eu acho que vocês já sabem disso, na verdade, né. É uma grande notícia, assim, muito recente. Eu tô meio atrasado. Mas a novidade é que em todo esse período aí o Alec não tinha falado em nenhum lugar. Até que ele apareceu em uma live meio que pra dar o seu lado, por assim dizer. E também, de certa forma, sabe, talvez até mesmo ameaçar o Zóio. A gente precisa realmente ver isso direito. Se na tua cidade não tem shopping, tu não sabe como ser entreter. É por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. A Blaze é realmente um lugar pra te se divertir. Não é investimento e tu também não vai ficar rico, tá bom? E pra julgar assim tem que ser maior de 18 anos. Aqui dentro tem vários jogos que são bem interessantes, os originais que eles criaram. Mas também tem os outros jogos que tu pode jogar. E pra te entrar aqui e jogar tem que clicar em depositar e cartão de crédito e piques dentro da mesma hora. E aquilo não vai colocar tua janta, pelo amor de Deus. Hoje eu vou mostrar uma jogada pra vocês que eu fiz aqui num jogo chamado Slide. Mas tu pode jogar em qual tu quiser. E eu tava dando uma olhada aqui no jogo e várias vezes seguidas mesmo o multiplicador caiu antes do 2. A maioria das pessoas ali tava perdendo. Então foi nesse momento que eu quis agir assim e comecei a jogar. Eu coloquei 350 reais no multiplicador e coloquei no alvo 2. Ou seja, precisava cair a nave com o multiplicador 2 ou pra cima. O jogo girou ali e quase caiu no 2,84, mas eu perdi. Caiu menos do que o número 2 e nesse momento eu tava vendo o histórico ali. E já fazia muitas rodadas mesmo que não caía depois o 2. Então agora eu joguei mais alto. 600 pila na loucura no multiplicador 2. O jogo começou então, girou, girou e finalmente começou a parar. E caiu então no 4,92, então consegui recuperar meu dinheiro e ainda lucrar um pouquinho. É aquilo, não é investimento, sabe? Tu tem que entrar aqui realmente pra se divertir. E quando tu for se registrar, usa meu código Utopia porque tu vai ganhar vários benefícios, tá bom? O processo que o Zoid tinha recebido do Alec, pessoal, era por conta de direitos da imagem e também por conta de danos morais. Coisa que pra mim já era totalmente inimaginável, sabe? Eu não sei muito bem como um processo desses ocorreria. Porque na minha cabeça, sabe, direito da imagem. Certamente durante todo o período ali que eles gravaram juntos, sabe, o Alec com certeza cedia, sim, o direito da imagem. Até porque ele queria gravar, mano, ele queria participar. Mas, é claro, querendo ou não, sabe, isso é o que a gente enxerga como espectador. A gente não pode dizer muito realmente porque a gente não sabe o que passa ali nos bastidores. Entretanto, a maioria dos amigos do Alec e do Zóio, e até mesmo o Zóio falou também, que o Alec não tava fazendo aquilo porque ele queria realmente, sabe, na maldade, por assim dizer. Mas porque ele tava sendo aconselhado provavelmente por pessoas maldosas. E como supostamente o Alec também tava usando drogas, talvez no vício. Essa narrativa sabe até que fazia bastante sentido. Porque pessoas convencem o Alec ali que o Zóio é muito rico. E que isso acabou sendo com a participação do Alec no canal. E como o Alec ali supostamente cria dinheiro pra sustentar o vício, ele vai lá então e processa o amigo. E isso com certeza é algo muito triste de se pensar porque sabe, amigo de infância. Que os dois cresceram juntos e não é só na internet também, mas na vida, sabe? Entretanto, o Alec foi lá e na verdade ele pediu a desistência do processo. Ele tirou o processo contra o Zóio e isso já fazia um tempo. Mas o Zóio também não sabia disso, sabe o que é bem estranho. Mas ok, esse assunto aí acalmou. Até que teve uma live que o Alec participou. Uma das primeiras coisas que ele falou foi que justamente ele queria se expressar. Porque só o Zóio teve essa oportunidade que na teoria, sim, ninguém tava escutando ele. E eu não sei se isso é exatamente verdade, sabe? Porque na minha opinião, eu não vi pelo menos ninguém crucificando tanto o Alec. Todos, até mesmo o Zóio, falaram que na verdade ele era uma boa pessoa. E o Alec também falou um pouco ali sobre porque ele se afastou do Zóio. Mas ele não quis entrar muito em detalhes. E aparentemente ele não conta o motivo disso pra ninguém. Porque parece que realmente ele vacilou muito grave ali com o Zóio. E o que que fez o Zóio se afastar de você, Alec? É um vacilo, mano. Ele não fala esse bagulho pra ninguém, mano. É um vacilo. É um vacilo. É um vacilo. Ele não contou pra mim não. É um vacilo. É essa branazinha, Alec. Ele tá me contando aí. Falou que é um vacilo grave, mano. É um bagulho que foi sinistro, então. Bom, ele não quis contar o motivo do que que ele fez ali, sabe? Mas aparentemente o Alec aprontou alguma coisa assim. E ele falou logo depois que ele se sentia muito mal. Porque sempre que ele ia na casa dos amigos do Zóio, sabe? Ou nos conhecidos do Zóio ali. A maioria das pessoas eram ricas, sabe? Ou de classe média. E essas pessoas aparentemente viam o Alec de forma diferente. Como se ele fosse simplesmente um cara de periferia ali, sabe? Que iria influenciar negativamente o Zóio. Ele deu a entender ali que os amigos do Zóio, sabe? Os amigos que o Zóio fez com o tempo. Não gostavam do Alec. E que, na verdade, queriam separar os dois. E você pediu perdão pra ele, né? Pedi perdão, mano. Pedi perdão pra ele, mano. E o que ele fez? Pedi perdão pra ele e ele me perdoou, entendeu, mano? Eu tô sentindo até leve com isso, tá ligado, mano? Mas sim, sobre o tal vacilo, aparentemente o Alec pediu perdão. E o Zóio perdoou sim. Em um momento da live, o cara que tava conversando ali com o Alec. Perguntou se ele sentia saudade do Zóio. E falou que sim, sabe? Que sentia saudade do abraço, do Zóio, do carinho. E até mesmo da família dele. Porque ele sempre tava lá. Almoçando e jantando com a família. Que ele tinha uma liberdade muito grande mesmo. E que, na verdade, ele se sentia parte dessa família. Que mostra que, realmente, hoje, sabe? Essa não é mais a realidade. E ele falou que até mesmo os aniversários dele, sabe? Vão ser bem tristes. Porque não vai ter a presença do Zóio. Mas as pessoas começaram a perceber que o Alec tava muito estranho naquela live, sabe? Não só falando de um jeito diferente, mas também fazendo expressões. Principalmente com a boca meio torta e tal. O que leva muitas pessoas a pensarem, sabe? Daquela história de que, realmente, ele voltou pro mundo das drogas. E se perdeu. Mas o Alec até mesmo negou isso. Só que tem uma coisa que eu realmente não entendo. Durante a live, sabe? Ele fala bem do Zóio. Fala que tem saudades ali do tempo que viveu com a família e tudo mais. Até mesmo aquilo do aniversário. Que faz a gente pensar que, realmente, ele gosta muito do Zóio. Sabe mesmo com tudo. E a gente também sabe que o Zóio gosta dele. Eles são praticamente irmãos. Mas tem um momento que ele começa a falar que, de certa forma, sabe? Tem provas contra o Zóio. Que sabe segredos ali que são bem nojentos. E que, dependendo, ele pode usar essas provas aí até mesmo na justiça. Olha o segredo que eu tenho aqui dele, mano. Dentro de mim até, mano. Se for preciso, mano. No bagulho. Faz justiça, mano. E, mano. O bagulho é muito, muito, muito nojento, velho. Sabe? Muito nojento. Sabe? Muito nojento. Não dá pra entender muito bem, de fato. O que eu interpretei, pelo menos, é que ele tem algumas conversas com o Zóio ali que ele tá envolvido. Mas ele não deu mais detalhes sobre o que que é. Só que ele fala que é grave, né? Só que é a pergunta, sabe? Por que que ele iria expor isso? Ele disse, inicialmente, que foi ele que vacilou com o Zóio, sabe? O Zóio perdoou. Mas, depois, ele foi lá e processou o Zóio. Mas, daí, então, ele cancelou o processo. E, pelos tweets e pelo que o Zóio falou até mesmo no vídeo do Serginho Faô. O Zóio, sabe? Não tá fazendo nada contra o Alec. Então, por que que ele tá desse jeito, sabe? Meio que na defensiva, assim. Meio que atacando. Talvez, essa história aí tenha algum capítulo que a gente não saiba. E que pode ser que apareça nos próximos dias. Mas, é realmente bem triste, sabe? Ver o Alec, cara, que não é mais o Alec da antigamente. Aquele cara que aparecia sempre se divertindo e sorrindo. Nessa live mesmo, ele aparece com um semblante, assim, horrível, sabe? Com a boca torta e travada. E mesmo ele falando que não tá viciado em nada. É aquilo, eu não vou ficar julgando, sabe? Presumindo coisas sobre o cara. Se ele falou que ele não tá usando nada, ele sabe, mano, o que faz da vida dele. Mas, dá pra ver que ele não tá bem. E, nesses casos, mano, é bem difícil. Geralmente, a pessoa tem que querer ser ajudada. E a gente não sabe se esse é o caso ou não. A história é muito abstrata e confusa, sabe? Mas, eu acho que isso fala bastante sobre vícios. Que o único caminho que acontece, cara, é realmente esse, sabe? A queda até o fundo do poço. Então, por favor, gente, realmente tome muito cuidado com esse tipo de coisa aí, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Dá like no vídeo aí, se inscreve que a gente tá com quase 2 milhões de inscritos. E é isso. Até a próxima e tchau!